Após o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspender o concurso da Câmara Municipal de Manaus por suspeitar de algumas irregularidades, alguns vereadores da casa se pronunciaram a respeito do assunto. Eu entendo que o movimento correto é você fazer a medida cautelar. Lógico que a demanda do concurso é imediata. O quadro está extremamente defasado, mas você faz de forma cautelar. Porque é melhor você fazer isso agora e ter algum tipo de paralisação do processo, do certame, do que depois haver questionamentos judiciais que podem gerar toda uma instabilidade para quem fez a prova e também para a própria casa. Então acho que é uma medida que é importante. O vereador Eduardo Alfaia, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, declarou que esse concurso pode ser eleitoreiro. Eu enxergo com muita temeridade a realização desse concurso, inclusive nesse período em que estamos vivendo. Me sou um pouco como eleitoreiro, eu entendo que a Câmara tem alguma deficiência funcional, mas não é uma deficiência que tenha prejudicado esse trabalho da Câmara. A nossa equipe tentou falar com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André. Entretanto, não obtivemos nenhuma resposta. E para essas e outras informações, acompanhe nossas redes sociais. Eu sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade. A Câmara Municipal de Manaus, 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 a Câmara Municipal de Manaus,